Gente, agora eu tô aqui com a Karen e sinceramente eu não consigo entender, ela é tudo. Ela é influenciadora, maratonista, mãe, professora, modelo, mulher, como que tem tempo pra fazer tudo isso? Tem bastante tempo, é bem corrido, minha vida é bem corrida, mas a gente é multi-mulheres, né? Mulheres modernas agora, e é complicado, mas dá pra conciliar tudo. E consegue ter um tempinho pra você, aquele momento só seu, consegue? Olha, ultimamente tá bastante difícil, mas eu consigo. A gente tem que ter aquele tempo pra gente, ficar um pouco com a família, que um dos meus hobbies agora tá sendo mais focar mais na família mesmo, porque a minha vida é tão corrida que tem que ter esse tempo, né? Tem que ter um pouco, vamos sossegar. Entendi. E como que é participar de um evento que nem esse agora, uma exposição, um talk show, como é que é tudo isso? Olha, eu tô super feliz, muito feliz mesmo. É assim, é a minha primeira vez, tá? Participando de um talk show. Eu nunca, assim, participei desse talk show. E com certeza vai ser, assim, uma experiência que eu vou guardar, assim, pra vida toda, né? Com certeza. Vai ser surpreendente. Show de bola. Aquele é onde você tá. Jonas, eu estou aqui. Agora a gente vai falar, literalmente, com uma mulher da lei. Doutora Karine, doutora Karine, conta pra gente. Advogada, mãe, é um tremendo empoderamento feminino, né? Com certeza. Hoje em dia, a mulherada em si vive o empoderamento feminino. Não tem mais quem faz só uma coisa, quem faz outra coisa. Todo mundo faz tudo e mais um pouco. E a gente tá aqui pra isso, graças a Deus. Dando continuidade com a família, no nosso trabalho. Estamos assim. Isso que eu ia te perguntar. Se é uma das homenageadas aqui hoje, dessa noite da mulher. E, principalmente, hoje a gente fala tanto no direito da mulher, nas questões da mulher. Acredito que você é uma das pessoas, então, que leva exatamente na pele, no DNA, defender a mulher. Com certeza. Mulher tá sempre em primeiro lugar. Eu também faço muito a área de família. Abraço essa causa, como todas as demais em que eu atuo. E a gente tá aqui pra isso. Pra fazer lei. Pra tornar lei. Sabe? Mas a gente vai... No dia a dia... E ando aí pra cada vez mais deixar a mulher conquistar os seus direitos. Isso, exatamente. Sempre os seus direitos. A gente tá conseguindo. Aos poucos, existe muita... Muita luta ainda. E aí, Jonas? Você tá conquistando o direito de quem aí agora? Conta pra gente. Gente, agora eu tô aqui com a Joelma. Não é a do Calypso, mas é loiraça quanto. Olha só. Joelma, como que ia ser mulher em 2019? Porque tem muita gente que fala que mulher gosta de mimimi, de conversinha. E a mulherada hoje parece que tá diferente. Sim, né? Hoje a gente percebe que a mulher conquistou um espaço, né? No mercado de trabalho. Trabalho. A gente conseguiu conquistas, assim, que há muito tempo a gente já vem pleiteando, né? Nesse século que tava difícil. E nós tamo aí, chegamos juntos. Chegando. Como psicóloga, como que você vê essa evolução da mulher hoje? A mulher parece que ela tá menos emotiva. Isso é verdade ou não? Não, não é que a mulher tá menos emotiva. Eu acho que a emoção ainda, né? Participa muito mais das mulheres do que a dos homens, né? Eu acredito que a mulher, ela esteja um pouco mais racional, né? Um pouco mais consciente das suas escolhas, né? Um pouco mais consciente, por exemplo, do seu papel na sociedade, né? Porque antigamente a mulher era vista apenas, ah, eu vou ser dona de casa, né? E tal. Hoje não. Hoje a mulher tá no mercado de trabalho, né? Ela tá envolvida em vários contextos, em vários locais. Lugar de mulher é onde ela quiser, né? Estudante de veterinária. Corretora de seguros. Sim. Trabalha numa empresa, estuda e ainda tem tempo pra cantar. É uma mulher multitarefa. Como é que arruma tempo pra tudo isso? São várias paixões, né? Totalmente uma diferente da outra. E eu comecei no banco, né? Fui bancária, corretora de seguros dentro do banco. E aí depois eu saí, depois de oito anos de banco, eu saí e resolvi fazer veterinária. Que é uma das minhas paixões. Porque eu amo ser corretora, amo quando eu trabalhei no banco. E a música é uma coisa que eu trago desde criança, desde pequena. Já cantei em bandas, em barzinhos. E agora eu resolvi resgatar isso de novo, né? E tô me preparando novamente pra poder me apresentar também, né? Então a gente arruma. Quando a gente gosta, né? Do que faz. Do que faz, a gente arruma um tempo. A gente se dedica um pouquinho pra cada coisa. E não vem com essa que, ai, um pouquinho cada coisa não dá certo. Que dá sim. No momento que você tá fazendo aquilo, é aquilo. É a veterinária? É a veterinária. Então aí você vai levando numa boa. Mas conta pra gente. Você falou que são três paixões. Mas qual faz você se sentir mais empoderada, mais orgulhosa como mulher? Olha, é difícil. Mais empoderada é a música, né? Você coloca uma roupa bonita, uma bota, se maqueia, né? Vai se apresentar pro público e tal. Então, mais empoderada a música, né? Agora, a veterinária me mexe mais com o meu coração, né? Que eu tô apaixonada por animais. Eu tenho sete cachorros, tenho dois coelhos. Então, assim, cada um tem o seu lugar, né? Não tem aquele que me é mais ou menos, né? Mas empoderada mesmo é a música, porque você pode usar da sensualidade. Você pode se vestir como um artista e encarar até um personagem mesmo, né? O cantor tem a parte da interpretação também, né? Então, isso empodera. Pois é, Joana. Você viu só quanta coisa? Que exemplo? E você? Qual mulher multitarefa você tá conversando aí? Música Música